Música Boa noite meu povo, hoje é do Lingo, né? Hoje é dia 8, é 8 né? Isso, 8 de setembro E eu não tenho vídeo pra nossa segunda-feira Então como eu sei que aqui em casa, acho que na sua casa também, né? E principalmente na casa que tem gente mais nova Gosta muito do lanche, né? Aqui de vez em quando a gente faz uma pizza A baguete, né? A baguete, a torta Então hoje Jorge e Vunei de Kery Esfirra Esfirra, né? Então ele foi buscar carne moída E vamos lá a gente fazer Essa abençoada desfia Eu vou fazer... É fechada a pizza? É fechada Eu vou fazer a receita toda direitinho pra vocês Porque aí se vocês quiserem repetir aí na sua casa E aí eu vou fazer ponto tintim por tintim Meu nome é Eliane Quem grava pra mim é Ivoneite Olá pessoal Olá Jorge E eu acompanho até o Jorge E uma ideia também visa de fazer pra revender, né? Sim Aqui também é uma coisa que você pode fazer e vender Né? Então bora lá Os ingredientes Uma lata de farinha minha já tá acabando Gente, eu tenho uma notícia muito chata pra falar pra vocês A farinha Araponga sumiu Araponga, minha filha, cadê você? Vocês acreditam que a gente não achou? Jorge foi atrás, né? Várias vezes Uns três vezes que Jorge foi E não conseguimos encontrar É comprar outra, né? É outra coisa Vocês usam a farinha que vocês de costume Não é brincadeira usar essa ou aquela outra Usa a farinha que vocês gostarem Eu gosto muito da farinha Araponga Estumou com ela, né? Fazendo com essa outra eu tive um pouco de diferença No pão, né? Né, Moninha? Eu tive uma diferença O pão tá normal assim, mas Pra sair da forminha Pra sair da forma É mais difícil E essas coisas Gente, eu quero pedir algo importante a vocês Aquele que tá assistindo Que ainda não se inscreveu O dia é hoje, viu? Segunda-feira, dia 9 de setembro Marca aí no seu caderno Começa a semana bem, né? Foi hoje que eu me inscrevi no canal História de uma Visa Nova Se inscreva E você que já é inscrito Toca no gostei, né? Deixa o like pra gente Tá chegando agora Sejam todos bem-vindos, né? Inscreva aí alguma coisa no comentário O que vocês acharam Do nosso vídeo Tá certo? E Cacau tá ali, gente Não quer tirar esse roupão de jeito nenhum Pronto, Cacau agora não quer mais tirar o roupão, gente Quando eu falo Quando eu falo Que deu foi Sandra, né? Sandra Quando fala assim Vamos tirar ela com ela Sandra, minha filha Ela não quer de jeitinho Tirar essa Esse roupão Esse roupão Vocês acreditam? Eu, mas ela até morre pra tirar, né? Pois é Ela não quer Ela não quer tirar de jeitinho Deixa a bichinha de jeitinho Vamos fazer as medidas aqui Parece que entrou um cabelo no meu olho Mãos limpas Quando você for trabalhar Fazer suas coisas Certo, gente? Bom Eu vou usar Vou usar duas dessas Eu vou fazer pouca, gente Porque Aqui é só nós três E eu Esse negócio de massa Não é muito a minha praia, não Viu? Lante, né? Bisa Eu não gosto muito, não Mas caso Sobre, já Tu come uma bem cedo Eu levo pra clínica, né? É Eita, menina Nem precisava da outra farinha Mas eu vou fazer Com uma boa Sim Ó, eu vou botar essa Mais ou menos Duas e meia, né? Dessa Essa Bichinha Ela tem É Cento e quarenta Grama Cada uma Né? Cento e quarenta grama Cada uma Mas Ela é de duzentos e cinquenta ml Bom Vamos lá Deixa eu pôr primeiro o fermento Que é pra falar pra vocês Sim Aqui eu A massa da esfirra Vou fazer um pouco diferente Da minha Mata Né? Eu vou Vou abrir aqui uma brechinha E vou colocar Ó Bem rasinha Ó, tá vendo? Ó Esse é fermento pra pão, né? É Duas É Culezinha Bem rasinha Do fermento Vou colocar também O açúcar Ó, gente Cadê o açúcar? O açúcar foi embora Pra lá Mas já voltou já Voltou rápido A gente Esquecido Esse meu aqui É demeralha, né? São três colheres Gente Não precisa ser cheia, não Aquelas colheres É rasas, né? Pode levar Tá, filho? Pra lá Aí eu vou dar uma mexidinha Certo? Vou colocar Uma colher De óleo Depois você pode tirar o óleo Viu, Jorge? E aqui é manteiga Viu, meu povo? Manteiga é manteiga, né? Sim É manteiga de verdade Pode levar também Fermento, tudo Ó, Jorge Tá ajudando O menino Ó, Glória Pra trabalhar Que nem o Ricardo disse, né? Hã? A pulso Não, o Ricardo disse assim não Sob pressão, né? Ele disse Sob pressão Ele tava brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus Que ele falou Quem vem na casa da bisa É brincadeira de Ricardo Ela faz trabalhar Mas ele sempre lava, né, Bisa? Quando ele vem aqui, né? Ele lava mesmo Ele foi pra cozinha de fininho Quando eu fui ver Já tava com a louça toda Sim, imagina Praticamente lavada Ó, vamos colocar Aqui na nossa massa Sal, né? Uma coisinha e meia Dessa Ele é brincalhão Igual a bisa, né, Bisa? Certo, gente Vocês lembram tudo Que a gente colocou aqui? Duas xícaras e meia De farinha de trigo Duas colheres De chá De fermento De fermento Uma colher de óleo E uma de manteiga Três de açúcar E uma e meia de sal Olha, Jorge Tá ralendo Deixa cá Que eu vou te Botar pra fazer Da próxima vez Pra não esquecer De nada É 150 Meu nariz já começou A coçar É, por causa da farinha, né? É É 150 ml De água Natural Água tirada do filtro Eu digo natural, gente Melhor assim mesmo É Temperatura natural Se precisar Mais um pouquinho Aqui de alguma coisa Eu digo pra vocês Que eu quis modificar Minha massa Pra fazer diferente Das massas Que eu faço Eu tô achando Que não precisa Mais de água Não, gente Eu tô dando ponto É Eu vou dando ponto Aqui E agora Eu vou amassar Essa massa Na mesa Não, pode levar Só os negócio Que você guarda Tá Que tá limpinho Agora de babão Na massa, né? É Vamos untar Toda essa Essa farinha Cacau, não atrapalha O negócio Só mais cacau É, cacauzinha Senão eu vou tirar Roupão, hein? Vou ficar quieto Eu tiro o roupão, né? Visa Começa não Senão eu vou tirar o roupão E eu tiro mesmo Fale aí Que eu tô ocupada O que é que as pessoas Têm que fazer Pessoal Não esqueça De beber água, hein? Pra mais nesse tempo seco Beba água Então, gente Ó Os 150ml Eu acho que Deu bom, né? Foi suficiente, né? Foi o suficiente Vai fazer uma 10 filhos aí? Não sei Já desenvolvei, né? Gente Já tem aqui Uns 5 ou 6 minutos Que eu trabalho nela Estico Ó Não corre Né? Puxa e estica Solta Né? É o jeito De você sovar Agora, meu povo Eu vou deixar ela ali Nossa, bonita, hein, Visa? Né? Pelo uns 35 A gente ia descansar, né? 40 minutos Pra ver se ela dobra O tamanho E hoje vou dizer a vocês Tá quente, viu? Tá muito calor Olha, filha Você vê se dobra de tamanho Porque não venha dizer que Que tá frio que não tá Que tá frio que não tá, não Viu? Tá quente Agora em média Aqui, uns 40 minutos? É Eu vou deixar Eu vou contar aqui Eu vou deixar ela dobrar Pro tamanho E Vou agora preparar a carne, viu? Gente, eu tô medindo aqui a carne É o que eu vou fazer, tá? Aí essa outra Que tem aqui Eu vou guardar no potinho Pra outra vez É Fazer outra comida Dá pra fazer Com abobrinha Com outra coisa Essa deu Essa deu Deu 395 Você comprou mais de meio quilo Passou, né? Eu tô vendo Então, gente Não tem necessidade Não Como eu disse a vocês E como vocês sabem Já conhecem Quem assiste a gente Sabe que a gente Nós somos só três Ninguém disse que vinha pra cá Então Não tem precisão De fazer essa bagaceira, né? Pode pegar isso de fora? Pode Isso aqui No congelador No freezer É onde congelar No freezer Pra congelar? No freezer Pra congelar Obrigado, hein? Ó O segredo do potinho Fazer o Não tem escrito Mas a gente sabe Que é canoida, né, gente? Tá filmando aqui O cabelo preto? Você traz Traz cebola, filho? Pra mim Com as duas cebolas A maior que você achar lá Pimentão verde, amarelo, vermelho É, pode trazer, nossa Gente É Ignorem Se vocês dizem Ah, mas espirro Não vai isso É que a gente gosta É verdade Esse é o nosso tempero E a gente gosta Mas Caso você fosse encomendar Ó, Bisa Só não põe pimentão Pode ter certeza Que eu não põe É verdade Eu pedi no outro dia Ela pediu Não sei o que foi Foi, Boninho Foi E ela disse que não queria pimentão E você fez A torta, né, Jorge? Pronto Não tem problema nenhum, gente Isso aqui é porque Jorge foi o primeiro a dizer Não tem com respeito de pimentão É, gente Que a retorce e averteu Que tinha antes Não se lembrou, gente Se averteu É coisa assim Que tinha já foi usado O tempero O tempero da carne É uma coisa Não é fostal, não, né? Sim, Jorge É É que a carne é crua, né? A carne moída é crua Eu fiz uma vez Com carne cozinha É, fria Refogada Não ficou legal, gente Rodolfo que também faz com Aí o meu neto Meu neto Meu genro fez Com carne crua Ele morava aqui, né? Aí ele fez com a carne crua E eu disse Senta que delícia Não Agora eu já sei Que é com a carne crua Então o Rodolfo Que fez essa Essa receita aqui Eu tô me lembrando Copiando Que ele fez, né? E vamos repetir Mas eu vou deixar Na descrição Na descrição Tudo com vocês Certo? Eu peguei até Um pouquinho de cuninho E noz moscada Que eu vou colocar Já vou colocar agora Porque aí o João Já pode levar Meu empresário Meu ajudante Olha Meu assistente Assistente de pau Tem alguém dançando Aqui por acaso Assistente de pau Esse Jorge É a figura Não é a vida? Vou botar um pouquinho Dá um Sabor tão especial, né? Noz moscada É Se você quiser O pimenta Aqui também Você pode Mas eu vou colocar não, gente Tem o de cada um Isso aqui é cominho Viu, gente? Isso aqui Esse meu cominho Quando a gente vai pedir Pra ajeitar Pra moer, né? Pra moer, já fala Não pode pôr pimenta Eu deixei de comer Pimenta do reino Pimenta do reino É Meio ofensivazinha Eu vou pôr dois tomatinhos também Cebola, né? Estou aqui picando O limão não estava De ser pegado Por quê? Eu comprei quarta-feira Azedo Beste Eu pensei Oxe, então O que que ele tem Que tá azedo? Colocando já direto aqui, gente Pra não pôr em vaselinha, né? Porque essa carne Eu tenho que preparar ela Enquanto A massa Crescendo É o tempo dela crescer Pega um negocinho Lá da Francisca, Jorge E leva isso aqui Um negocinho de triturar Pra eu fazer a cebola Ó, gente Eu vou usar essas três cebolas Que se fosse uma grande Só precisava de uma São pequenas, né? Mas elas são piquiticas, né? E o limão Tá meio amarelado mesmo Viu, Jorge? Tá vendo? Tá vendo? É por isso, né? Ah, Jorge Então vai comprar outro, viu? Pede um docinho Só terça-feira Só terça-feira Ah, é? É que a gente morra Só na feira, né? Ah, tá No mercado tem, não? Pega um papel pra mim Um papel toalha Tomate molha muito, né? Eu gosto de passar um Gente, eu pedi uma tábua, sabe? Aliás, eu comprei Aí são duas que vem Porque tábua De cortar coisa também Elas vencem, viu? Mais que lave, né, Misa? É isso mesmo Vou usar elas aqui Porque eu preciso A gente vai ficar lavando Toda hora com água sanitária, né? É a cola bem triturada Não, Jorge Eu tenho realmente Uma tábua verde grandona Mas ali é de eu fazer cocada Cocada, cortar abacaxi, né? Eu não ponho nada de Tempero, né? De tempero nela, não, meu filho Olha o vidro Pelo amor Deus, não estraga o meu negócio Vou ver se já tá bom, viu, gente? Feito marido Triturou e picotou Virou, foi um mingau Parece creme de cebola, né? A cola na beirada, né? Virou um verdadeiro mingau Agora, gente Misturar os ingredientes Vou deixar isso aqui Para o meu marido levar embora Todo sal, né? E eu vou colocar um pouquinho de sal Limão E um limão Eu vou apertar aqui, viu? Dizem a vocês Que o limão A gente consegue Colocar numa mistura De uma torta De alguma coisa Ele chega como se fosse sal Dá um belo dom azuce, né? Leva, minha Ele ajuda no sal E, claro que não Vai te fazer mal Lembra do enfermeiro Fábio, Bisa? Da primeira clínica Que o Jorge fez o modiálise Que ele falou Para a pessoa que é hipertensa Às vezes coloca pouco sal E se quiser que é justo Coloca o limão Dá para a pessoa que você botou sal, né? Aí, meu povo Sim Aqui é sal É... Como é que diz? Uma pitada Certo? Uma pitadinha Agora eu vou Misturar esses ingredientes Já derrubei o negócio aqui E bem Se você... Caso você tenha uma salsinha Ou um coentinho Pode colocar Se você gosta Você pode pôr Pimenta do reino também A outra pimenta Mas Como eu disse a você Eu gosto de pabaú O nosso é só isso aqui Certo? O sal foi só uma pitadinha Porque por isso que eu botei o limão Vocês sabem que eu faço isso, né? Na massa da torta e tudo Eu gosto de pôr o limão Eu vou dar uma aberturinha aqui Certo, gente? Porque toda vez é para eu comprar papel Filme E acaba esquecendo Amanhã eu mando comprar uma Porque Eu termino esquecendo Eu vou pular na geladeira, gente Era para eu ter marcado, Jorge O tempo, meu filho Da esfirra Da massa Muito ruim Para bolear as coisas Para fazer bolinha Certo? Vou colocar elas tudo aqui Vou deixar elas mais uns 30 minutos Para elas crescerem mais A massa não cresceu muito Mas talvez seja assim mesmo Né? É diferente da minha massa A massa que eu faço Ela fica bem grande Certo? Aí, ó Eu deixei essa última para fazer Para não fazer um vídeo todinho Fazendo bolinha com vocês, né? Aí eu vou deixar ele crescer mais um pouco Vou até Ver se eu consigo Com ela No forno pré-aquecido Pelo menos um pouquinho Certo? Aí depois eu volto Para a gente abrir E montar as esfirras, tá bom? Deixa eu ver Eu 3, 6, 9, 12, 15 15 bolinhas, né? Vamos ver nisso O que vai dar Vou com vocês É uma coisa Que eu vou Eu rolo Eu vou precisar do rolo Para abrir e tudo Se der certo Eu vou mostrar Se não der Eu mostro do mesmo jeito Vocês sabem Que eu vou mostrar o que eu estou dentro Aqui pequenos detalhes Para o vídeo não ficar muito longo, viu? Agora eu vou usar a nossa carne Que está ali Bem gelada Olha, gente Olha o tanto de líquido Isso aqui é da carne Isso aqui é do tomate Da ferruba, né? O menos que solta aqui É o pimentão Por que eu estou botando nessa bacinha? Porque eu quero Que a minha carne Fique aqui nessa bacinha Mais sequinha, né? É isso? Ó, gente Aí eu vou dar uma apertadinha Ah, agora eu entendi É É para tirar o excesso, viu? Está bem sequinha, né? Sim Ó, meu povo Parece que não Mas olha aqui dentro da bacia Nossa, solta bastante líquido, né? Dos torneiros Tá vendo? É o pimentão Também a gente pôs aqui dentro Um limão, lembram? Ah, é verdade, Bisa É, aí se eu botar essas prostras Assim Na massa Esse monte de líquido Aí não fica muito legal, né? Vai aqui, está vendo? Olha o tanto Agora Eu vou deixar aqui porque Eu já vou abrir A massa, né? A nossa massinha, né? Vou precisar dessa carninha sequinha aqui Ó Aqui é uma gema Sem a película E eu vou Só dosar Um pingo de café Opa Quase caiu demais Agora vamos pegar as bolinhas, ó Elas cresceram um pouquinho Certo? Essas bolinhas Elas têm 35 gramas Eu fiz assim Pequenininha Gente, eu tô quebrando a cabeça Por quê? Pra modelar, né, Bisa? Vocês sabem que esse salgado Não é a praia da Bisa Eu não sou de fazer isso Mas A gente no mundo Tem que atentar pra outras coisas Não é verdade? Aí eu vou assim, gente A emendazinha Pra baixo A forma está untada Certo? Vou fazer mais uma Todas do mesmo tamanho, gente Eu poderia ter deixado maior Pelo que eu tô vendo, sabe? Eu acho que 50 gramas Ou 80, né? Mas eu achei Talvez ficava melhor, né? Mas, gente É um teste, né, Bisa? Uhum Então Não vou pôr muita comida Ou muita carne Certo? Aí, ó Né? Eu tô meio perdida, gente Sabe? Mas tá certo, viu? Pronto, gente Essa é a última Sobrou bastante carne É isso que eu tô vendo, Bisa Né? Sobrou bastante carne Então Pra essa receita 200 gramas Quer dizer 150 gramas de carne unida É o suficiente, né? De receita, né? É o suficiente Não precisa mais Certo? Essa carne Eu vou fazer um molho Pra uma macarronada Certo? Pra não Vou formar uma carninha Pra não perder, né? Claro que eu não tô besta, né? Não vou estragar a minha carne Claro, do jeito que é Eu sei, gente Eu sei, gente Que eu Não me Não Não sei fazer O formato Da esfirra Direitinho Como tem que ser Mas eu tenho certeza De uma coisa Isso aqui tá muito bom Ah, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Pronto, gente Vamos terminar assim Já vou pôr ela Pra assar E já já a gente volta Tomando aqui uma limonada E encerrando esse vídeo Tá bom? Olá, pessoal Vou experimentar esse filho Que a empresa fez Isso aí, Voninha Tomara que tenha ficado boa Porque a massa parece Ficou bem fofinha, né? Gente, tão vendo o cabelo da Voninha? Maravilhosa Tá bem pintadinho Hoje mesmo a gente Comprou uma tinta E depois daquele incidente Ela passou, né? E tá normal Agora a Jorge vai pegar um também Que eu quero, gente Terminar Passam, viu, gente? Eu acredito que Deve tá muito bom É Experimenta A gente vai tomar com a limonada Tá bom, meu amor? Meu filho sofre, né, meu amor? É, o bichinho Sofre, né, filho? O bichinho vai pra queijo Porque amanhã Não pode muito cheio, não Então economiza no líquido Salvado Mas ficou bem gostosinha? Foi a hora Tá, né? Ótimo Então, gente Agora eu vou comer a minha também Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou Tá bom, né, Voninha? Eu vou deixar a receita Na descrição A carne e aça também junto, né? Sim, filho É, a carne e aça Aça junto Dizem que a carne tem que ser crua, né? Então, gente Eu vou deixar essa receita Vocês acompanhem Podem fazer Lembrando os tempos de escola, gente Tiozinho Então, da próxima vez Eu vou Eu vou pesar Uns 60 gramas Pra fazer uma bola maior Fazer uma esfirra maior Mas Nada Não tá Não tá nada ruim Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E uma semana de paz E de bênção Pra todos vocês Tiozinho Tiozinho